Beatriz fala para Lopo, que acha que Daniel não morreu. Ele nega e afirma com toda certeza que ele morreu. Beatriz desconfia. Lopo fala também que ele sabe, que Clarice andou de helicóptero. Beatriz percebe que ele anda seguindo Clarice. Raquel fala para Gabriel que está confusa. Rafael fala para Pati, que quer ficar com ela de novo. Pati diz que vai pensar. Janice chega no juizado de menores. Nininha sai da sala da audiência e vai ao banheiro. Alexandre fala para velho Gui, que ele tem de ser preso. Janice não vê Nininha. Alexandre fala para Elza, que ela pode levar Nininha para casa, mas que será aberto, um processo de investigação contra ela. Jonas beija Lúcia. Tereza e Gabriel chegam no site de Daniel. Daniel conta para eles que mandou investigadores grampearem os telefones de Lopo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí